Atenção, Credicar anuncia, é hora de decisão do Zivira ter o resultado. A super Rafa vem aí, Rafaela Oliveira trazendo o resultado. Atenção que você vai saber quem leva esta grana, 15 mil reais da Credicar. Olha a expectativa, é o hip hop, é a virada do ovo, é o cantor inglês, é a tesoura mágica ou é o Gil do Pulo. Atenção, a galera voltou. Rafa, anuncia agora o Oscar pra quem vai. O vencedor de hoje do Zivira é Gil do Pulo. Olha aí, Gil do Pulo. Aí, garoto. Levando aí 15 mil reais, parabéns, viu? A galera quer saber contratar o Gil Pachoso agora nesse ano de 2011? Vê no site do Faustão. Parabéns, garoto.